E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e já vamos começar o ano, né, segundo vídeo do ano, com conselhos lúdicos. Aquele programa onde você manda as suas perguntas lá no Instagram do Aftermath. Pra mim, eu dou uma resposta rápida ali e aqui eu aprofundo o que eu falei lá, beleza? Então, se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, vai lá, procura por AftermathBG e segue a gente. Mas antes de começar a trocar ideia sobre isso, o negócio é o seguinte. Gente, mudou a forma como você tem pra apoiar o Aftermath. O PicPay acabou e agora a gente tá com LivePix. Na descrição do vídeo tem um link, você vai clicar, vai abrir os planos pra você escolher. Tem 10, 20, 30 reais e você pode fazer trimestral, semestral ou anual, cara. Tá maneiríssimo, você pode ajudar o Aftermath sem precisar todo mês ficar se preocupando com isso. E os planos com mais meses tem um desconto bacana. E você participa do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e dos sorteios mensais que eu faço pra quem é apoiador do canal. E esses sorteios só acontecem por causa dos nossos patrocinadores regulares. Alquimista dos Jogos, nosso patrocinador, que tem um site maneiríssimo, distribui pro Rio de Janeiro inteiro. E agora vai começar a mandar pro Brasil. Na descrição do vídeo tem um link pra eles. Vai lá, fortalece a gente todo mês com dois cupons de 350 reais pra você poder comprar o jogo que você quiser. E também tem a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele nipple feio e ele ficar bonitão na foto que for tirar. Na descrição do vídeo tem um link pra Gorila 3D também. Vai lá, dá moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha aí pra ajudar. Partiu! Primeiro Conselhos Lúdicos de 2024. Essa pergunta aqui já me fizeram bastante em vários episódios do Conselhos Lúdicos, que é 5 jogos de 1 hora ou 1 jogo de 5 horas. Eu não gosto de me limitar a isso, de ser o cara que só gosta de jogar jogo demorado ou só gosta de jogar jogos rápidos. Eu gosto de jogar jogo bom, jogo que eu goste, que seja bacana pra jogar com meus amigos. E o tempo, o tipo de jogo que a gente vai escolher, depende da vibe da galera naquele dia. Por exemplo, eu acabei de chegar da Fiel hoje, na terça-feira, tô gravando isso aqui de terça pra quarta. Acabei de chegar da Fiel e hoje a gente jogou um World Wonders e meteu um Lema Festa. Ué, o... Lema Festa não, é Lema Edição Festa, isso. Jogamos, metemos na Lidlava Tranquilão. Mas mês passado, Hegemony. Isso aqui é só Tarja Preta. A gente tá sempre trafegando, sempre navegando entre esses espectros de jogos. Eu não gosto de me limitar isso, não acho maneiro você se limitar. Ah, eu não gosto de jogo assim, jogo assado. Você tem que saber se o jogo é bom ou não e cair dentro. Pelo menos essa é a minha opinião, não se prenda a isso. Essa aqui foi bem bacana, é nova, acho que eu nunca respondi isso antes. Como você enxerga os autores brasileiros, Fabrício? Os designers de jogos brasileiros. Ó, eu reparei o que melhorou bastante nos últimos tempos. Os 5 anos atrás, 6 anos atrás, você tinha muito criador de jogo de tabuleiro que achava que tava fazendo o melhor jogo do mundo. Que o jogo dele era diferente. Tinha muita gente que se preocupava, ah, não vou mostrar meu jogo, senão vou copiar minha ideia. Todo mundo que teve esse pensamento de não vou mostrar o jogo porque vão roubar minha ideia, quebrou a cara. Nunca vi prosperar e aparecer num ambiente de jogo de tabuleiro. esse papinho de achar que tem algo revolucionário, todos quebraram a cara. O que eu vi, de lá pra cá, é um entendimento da galera sobre o produto jogo, sacou? De um pessoal que, tipo, desapegava de ser, ah, minha obra-prima, não sei o quê, e fazer algo que atendesse ao mercado. O entendimento de que o jogo não é seu. O jogo é feito pro mercado e pras pessoas poderem comprar. Você tem que desapegar de algumas coisas. As editoras mesmo começaram a ter um papel desse, mais como desenvolvedor de jogos, de chegar, cortar coisa, colocar coisa nova, modificar de forma que ele entre de maneira melhor no mercado. Então eu reparei essa evolução de uns tempos pra cá dos criadores de conteúdo que estão se destacando aí. O Rodrigo mesmo, há 5, 6 anos atrás, o Rodrigo só tinha jogo publicado na gringa. E hoje tá bombando aí o E-Top, é sucesso. O Estranho no Ninho é sensacional. Só o jogo bom dele, é um cara que evoluiu assim, entendendo jogos de mercado, coisa que ele gosta de fazer, ele sabe mais refazer o jogo de trivia. Então ele pegou o que ele gostava e preparou coisa bacana pro mercado. E isso acontece com os outros autores também de destaque nacional. Então isso é uma parada que eu reparei aí nos últimos anos pra cá. O que esperar em 2024 das editoras nacionais? O que eu espero? Vou falar a minha opinião. É mais ou menos o que eu já falei em outros anos. Eu gostaria de ver as editoras valorizarem mais os seus lançamentos. E melhorou muito no último ano pra cá. Você tem a Galápagos que faz um evento presencial, fez o Spoiler Fest presencial, que foi maneiríssimo numa sala de cinema com telão, com jogos sendo anunciados. Foi muito maneiro. E outras editoras como a Grock fazendo live e anunciando, a Mipo.br fazendo live e anunciando. Acho muito importante, mais do que simplesmente botar um post nas redes sociais falando, o jogo tá lançado dia tal. Então as editoras já estão indo pra esse caminho, só que eu quero ver mais esse ano. Não só mais editoras fazendo isso, como esses eventos presenciais. Eu sei que é caro, eu sei que é complicado, eu sei que não são todas as editoras que conseguem fazer isso, mas seria muito maneiro a gente ter mais evento presencial, ou até mesmo diversão offline. Aproveito diversão offline, já tá todo mundo lá, faz uma paradinha diferenciada pra lançar os jogos. Eu acho que a gente tá evoluindo muito mais do que eu já vim reclamando nos últimos anos. a gente já evoluiu bastante com relação a isso, mas acho que dá pra melhorar ainda. Qual jogo você acha feio, mas ama? Porto Rico. A mesma resposta que eu dei lá no Instagram. Porto Rico é feio pra cacete, a edição de aniversário é feia pra cacete também, tem nada de bonito e tal, mas é um jogão, eu gosto muito, amo Porto Rico, baita jogo. Então eu nem ia entrar nessa categoria de jogo feio, mas que é muito bom. Essa aqui também já é batida, muita gente faz. tem uma técnica, roteiro, pra ensinar jogos. Gente, o manual tá lá pra isso. Só que eu curto muito quando o manual tem aquele resumo no final das ações, porque eu gosto de explicar o fluxo do jogo, como o jogo funciona, como que você ganha ponto, pra onde que você vai, e depois você vai explicando. Ó, você tem tantas ações, suas ações fazem isso, 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 isso. quando o jogo não tem esse resumozinho lá atrás, aí tu vai ter que cair dentro mesmo, ler, pra poder entender, e eu gosto de explicar nesse esquema. Fluxo do jogo, depois que cada ação faz e como pontua, né, pontuação final de jogo, essas coisas, pra ninguém depois reclamar que, ah, eu não sabia que isso pontuava. Agora uma aqui, ó, colocar o grupo pra ler manual e assistir review, gameplay, ou somente o anfitrião. Eu não gosto dessa palavra anfitrião, mas eu não sei se é uma questão minha, da minha bolha, da minha realidade. Não existe anfitrião. A gente joga numa loja, ou a gente joga na casa de alguém quando a loja tá fechada e por aí vai. Tá, então eu não tenho esse papel do cara que é o, o cara que recebe, a pessoa que vai te receber, que vai escolher jogo. Como eu já falei pra vocês, na Fiel, cada semana a pessoa escolhe o jogo que vai jogar e a gente joga. E pode ser na casa do Guilherme, pode ser na casa do Henrique, pode ser na casa do Márcio, pode ser em loja, pode ser em tudo que for lugar. Isso não tem um caô. Então eu não gosto desse termo anfitrião, já arranca isso aí fora. Com relação a isso, acredito que seria bom todo mundo ler os manuais pra ficar ligado pra funcionar. Porém, a minha maior preocupação é, no seu grupo, quem faz o quê? Quem gosta de ajudar o quê? Por exemplo, eu crio conteúdo pro canal aqui, tô aqui fazendo meus vídeos e tal. Às vezes eu não tenho tempo de ler regra, já li bastante, mas às vezes eu não tenho. O Henrique da Fiel vai lá e lê, e até porque ele gosta disso. Então por mais que eu leia a regra, o Henrique vai pegar o manual em inglês, no Board Game League, vai ler em inglês, porque ele tem aquele pensamento de que o inglês vem correto, quando traduz, erra um monte de coisa. Então ele lê o manual em inglês, e quando a gente vai jogar, a gente meio que bate isso. O Márcio faz isso também, lê. O nosso básico é, o Henrique lê o manual em inglês, e a gente vai jogar depois. Sacou? Mas uma hora ou outra, o Márcio lê, o Guilherme é o que lê menos, mas o Guilherme às vezes também tem um jogo que ele quer, ele já lê antes. Quando ele jogou Hegemone, todo mundo lê as suas classes antes de jogar, pra poder entender classe média, classe capitalista, operário, e o Estado, pra já chegar malandro. Sacou? Mas o que eu te pergunto é, essa galera que vai jogar com o tio, aquela galera do Oba-Oba, que só chega pra jogar e vai embora, nunca mais aparece? Essa é a questão, tá? Não é uma questão de quem vai ler regra ou não, é quem colabora com o quê. Às vezes tem um cara que não gosta de ler regra, mas é o cara que chega com a bebida, que vai pedir a pizza, que vai todo mundo dividir, mas é o que vai pedir a pizza, é o que vai arrumar o jogo. Ah, eu vou levar o jogo, mas vocês leem as regras aí. Eu acho que é uma questão mais de grupo, do que cada um faz dentro do seu grupo, sacou? Do que apontar dedo pra quem vai ler regra e quem não leu regra. Acho que esse é o caminho. E agora pra gente terminar aqui, um brother vai se mudar pro Rio de Janeiro. Em breve eu me mudo pro Rio, Tijuca provavelmente. Tem dica de locais pra jogar. Cara, o Rio é bem sortido, né? É bem recheado disso. A gente tem a Red Jogos no centro, a gente tem a Game of Boards na Zona Sul, a Estante 42 é no Novo Outro Definitivo e ela é da Tijuca, que tem espaço pra jogar. Então tem na Zona Oeste também a Next Station, lá pra cima Cosmos, se eu não me engano, Cosmos ou Realengo, não me lembro, eu sempre confundo. Tem pra Zona Oeste. Na Barra da Tijuca tem, acho que a Drop One da tá funcionando lá e tal, e tem um espacinho pra jogar. Então o Rio é bem sortido do que você quer. Só tem que entrar em contato com essas lojas, não adianta me perguntar, porque cada loja tem um horário diferente, uma peculiaridade, um funcionamento. Ah não, a gente só tem mesa pra jogar no final de semana, ou a gente tem mesa pra jogar todos os dias, tem esse esqueminha aí. Então tem que entrar em contato com eles pra poder saber qual é. Bem galera, esse é o Conselhos Lúdicos de 2024, o primeiro desse ano. Se eu não me engano, já é o 55, 53 ou 55, eu não sei agora de cabeça, mas já tem bastante Conselhos Lúdicos aí. Se você é novo no canal, vai assistir os outros, tem bastante bate-papo lá, bastante dica aí pra vocês. Tem uma playlist com todos eles, assiste aí pra dar essa moral, e que às vezes a sua pergunta vai estar lá e vai ser respondida. Beleza? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal que é importante, dá o joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Lembrando, na descrição do vídeo tem o link dos nossos patrocinadores, o link da Amazon, pra você poder fortalecer a gente, e se quiser fortalecer ainda mais, faz a assinatura do Live Picks, que tá participando aí de sorteios mensais no canal, e participa do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, pra gente bater papo direto. Beleza? Então, rapaziada, muito obrigado pela companhia de vocês, um beijão, um forte abraço, tamo junto, até mais.